Então vamos lá? Olha, eu acho que durante algum tempo a gente focou muito na parte de ações e tudo, e é legal, é divertido, aquilo leva vocês pra outro nível, vocês conseguem estudar, aprender, mas eu acho que a gente precisa voltar um pouquinho alguns passos atrás, porque tem gente que tá investindo em ações, tá chegando lá no Instagram com dúvidas de coisas básicas que essa pessoa já deveria saber. Tem gente que não sabe que tem dívidas ainda, tem gente que não sabe como que tá o próprio estado de saúde financeira, e gente que já aprendeu a investir, tá com conta aberta em corretora, enviando dinheiro pra lá e não pegou algumas aulas básicas, e esse pode ser o seu caso. Talvez você ache que sabe muito sobre esses assuntos, mas pode estar faltando ali aquela parte inicial, é por isso que eu decidi voltar aqui pra base, a gente vai precisar comunicar aqui com essas pessoas, e se você já passou desse nível, depois de assistir a aula, você pode ter certeza, eu peço que você então compartilhe esse vídeo com alguém que ainda precisa desse conteúdo, com alguém que tá nessa parte mais básica, pra que a gente possa ajudar essas pessoas a chegarem no mesmo nível que a gente já tá. Beleza? Então antes da gente começar aqui, quem é Sardinha Raiz já deixa aquele like na confiança, quem não é ainda, cara, aperta o botão de inscrição desse canal aqui, porque é um conteúdo muito foda mesmo, a gente trabalha aqui com conteúdo muito diferente da maioria dos canais, e é muito importante pra mim que você se inscreva no canal aqui pra ajudar essa mensagem a chegar em cada vez mais gente, né, no nosso Brasil aí, pra gente conseguir melhorar a situação da educação financeira do nosso país, que é tão precária, né, é tão fácil você fazer sua parte aqui só se inscrevendo, só deixando um like, me incentivando aqui, porque a gente vai conseguindo chegar cada vez mais longe. Agora vamos entender o tamanho do buraco que a gente tá no Brasil nesse assunto, cara. 66,5% de todos os cidadãos do nosso país aqui, tá, tem dívidas, é isso mesmo, 66,5%. Pra vocês terem uma ideia, se a gente pegar só o público desse canal aqui, que pode ter dívidas ou não, seria 91.105 pessoas, seres humanos aí que tem dívidas, e essas pessoas muitas vezes podem nem saber disso. Isso significa, na ponta da caneta, uma coisa muito simples, se você tem 1 real na sua carteira aí agora, um só real, né, uma moedinha de 1 real, ou lá no banco 10 reais, e você não tem nenhuma dívida, você já está numa situação financeira melhor do que 66,5% das famílias brasileiras. E o que que leva a isso, né? Obviamente a culpa não é dessas pessoas, não é que elas são irresponsáveis, ou que elas gastam de maneira absurda. Muitas vezes pode até ser que esses foram motivos que levaram essas pessoas a essas condições, mas o problema que fez essas pessoas fazerem esse tipo de besteira, tá lá atrás, né, tá muito antes disso, é aquela pessoa que ela não recebeu uma educação financeira de nível básico na escola, ela nem sabia que dívida é uma coisa perigosa, muitas vezes as pessoas nem sabem que financiar o próprio carro, ou financiar a casa em 10, 30 anos aí, é uma dívida que a pessoa está adquirindo pro resto da vida e que ela vai pagar o valor de 3 casas ali. E aí é óbvio, né, o banco faz o quê? Ele cria uma propaganda, um marketing ali, os bancos grandes, falando assim pra você, olha, se você não faz uma parcelinha aqui, você não consegue construir patrimônio, o pobre só constrói desse jeito, você só vai ter a sua casa própria se você fizer desse jeito, senão você não vai ter, essas pessoas ficam falando essas coisas, elas têm o quê? E aí a pessoa vai, acredita nessa conversinha mole e entra num financiamento ali. Se isso fosse tão bom pra você, os bancos aqui na outra mão não seriam as melhores ações pra você investir, por quê? Porque é assim que eles ganham dinheiro. É com esse tipo de história que os bancos têm lucros ali cada vez maiores, né, a gente faz aqui um papel de falar pra você da educação financeira, mas quando a gente olha pros outros bancos, né, o lucro deles cresce ano após ano, e cresce por quê? Justamente porque esse tipo de coisa dá dinheiro. Se comprar casas, né, imóveis e tal, fosse tão interessante, financiado, por que que o banco, além de pegar o próprio dinheiro ali e te emprestar pra você comprar a casa, ele não compraria ele mesmo, sem juros, né? O banco nem juros pagaria. Já que isso é tão interessante, né, já que isso é tão espetacular, fantástico, por que que eles mesmos não pegam esse dinheiro e investem dessa forma? É óbvio que não, né? Os bancos não têm esse interesse exatamente porque isso não é a ideia mais inteligente do mundo, tem muitas outras formas de ganhar mais dinheiro, inclusive se tornando sócio desses bancos ou comprando ali um fundo imobiliário que pode explorar esses imóveis de maneira mais interessante. Mas hoje eu vou mostrar pra você a situação em que você realmente está. Pode ser que você seja uma das pessoas que, na verdade, não tem patrimônio nenhum. Você pode estar pensando aí que você tem um patrimônio de 100, 200 mil reais, e, na verdade, o que você tem pode ser uma grande dívida e você nunca percebeu. E como é que a gente vai fazer isso? Eu vou pegar e mostrar uma planilha pra vocês aqui agora. Essa planilha, ela vai mostrar pra você ali como é que está a sua situação financeira de verdade e qual o tamanho do seu patrimônio. Cara, se você está nessa situação que já não tem dívida, eu já te parabenizo, então já comenta aqui pra mim, eu não tenho dívidas, né, faço parte aí desses 33,5% da população, que aí eu já vou ter um baita orgulho de você. Essa planilha que eu vou mostrar aqui é uma planilha que é utilizada ali no curso de Educação Financeira da UVP. Se você não sabe o que é a UVP, é a escola, a única verdade possível, que é a escola que eu criei de formação aqui de investidores. Então ela tem ali diversos cursos, né, onde eu ensino as pessoas a investirem bem o seu dinheiro. Mas eu vou disponibilizar essa planilha pra você aqui gratuitamente. Se você quiser receber essa planilha, é só você clicar no link aqui embaixo e se inscrever no evento que eu vou fazer nos dias 17, 18 e 19 de março. Ou seja, o evento começa na quarta-feira, quinta e sexta-feira, a gente vai passar esses três dias juntinhos. Hoje eu vou te ensinar de graça, tá? Você não vai pagar nada, por isso eu vou te ensinar de graça aqui como investir melhor o seu dinheiro, como funciona um pouquinho mais a Bolsa de Valores. A gente vai desvendar ali alguns segredos pra gente levar as pessoas pra esse outro patamar. Inclusive você pode mandar esse vídeo pras pessoas pra ela já fazer esse sistema aqui e depois disso ela já conseguir também se cadastrar aqui no evento e fazer parte desse evento com a gente. Depois que você se cadastra aqui, você coloca o seu nome e seu e-mail, você vai receber um e-mail ali com a planilha, com o link da planilha pra você. Detalhe, na hora que você se cadastra, é importante você esperar alguns segundos que você vai ser movido pra outra tela onde você vai poder entrar num grupo de WhatsApp. A sua vaga no evento só tá garantida se você entrar nesse grupo de WhatsApp. E é esse grupo que vai chegar ali, o link onde eu vou divulgar as aulas e tal. Então é muito importante que você entre ali nesse grupo porque senão você tá fora disso, tá bom? Então dito todas essas coisas, né? Eu sempre coloco a minutagem aqui, você não precisa pegar esses avisos todos. Eu acho importante a gente entender por que eu tô fazendo as coisas, mas se você não quiser, cara, é só clicar aqui embaixo e já pular direto, tá? Mas eu vou te mostrar aqui agora essa planilha que é muito legal. Então o que que acontece? Quando você receber lá no seu e-mail, você vai receber uma planilha basicamente igual a essa. Se você não tem nenhum programa de edição de planilhas e tudo, não se preocupe que eu coloquei lá um link pra você poder utilizar. Ou você pode enviar essa planilha depois de baixar pro seu e-mail do Gmail ali e ele já abre numa tela onde você consegue editar ela do mesmo jeito. Não precisa nem baixar um programa de edição de Excel, tá? Mas aqui eu vou mostrar pra você. Então como é que a gente vai preencher essa planilha aqui? E aí você vai entender o que que vai acontecer nessa planilha aqui e por que que eu utilizo ela ali pra mostrar na primeira aula. Essa planilha é uma planilha de ativos e passivos. Ativos é tudo aquilo que coloca dinheiro no seu bolso, passivos são tudo aquilo que tira dinheiro do seu bolso. Por exemplo, se eu te der agora uma Ferrari, né? E falar pra você, olha, você não pode vender e não pode alugar essa Ferrari. É um presente que eu tô te dando de um milhão de reais. E pra você não poder sumir com ela, eu quero que você faça um seguro. Esse seria um presente na sua vida ou uma maldição, né? A maioria das pessoas acha que ganhar uma Ferrari seria um presente, mas na verdade a Ferrari é um passivo. Você imagina que um seguro de uma Ferrari deve custar uns 100 mil por ano? Você teria ali que pagar esse 100 mil. Você além de tudo vai ter que colocar gasolina, vai ter que utilizar esse carro. Então na verdade essa Ferrari acabaria te dando mais dívidas. Você provavelmente se endividaria por ter uma Ferrari e não ganharia dinheiro com ela. É esse o erro da maioria dos brasileiros. As pessoas querem imitar os ricos pelos seus passivos e não pelos seus ativos. Uma pessoa rica, então, o que é? Na essência, é uma pessoa que tem uma coluna de ativos maior do que a coluna de passivos. E não só maior numericamente, que gere mais dinheiro do que ela gasta passivamente. Então a sua casa é um passivo. Por quê? Porque você gasta em manutenção, você tem que pintar ela, você tem que ter os custos dela ali. E você acaba perdendo dinheiro pra manter essa casa. Enquanto se você tiver uma casa de aluguel, se alugar pras pessoas, ela é um ativo. Porque isso coloca dinheiro no seu bolso. Deu pra entender? Se você tem um carro que você usa pra trabalhar e você ganha dinheiro com ele, por exemplo, no Uber, ele é um ativo na sua vida. Se você tem um carro simplesmente pra ir pro seu trabalho e você não usa muito ele na prática pra ganhar dinheiro, você acaba tendo ele como um passivo. E ali é uma coisa que tira dinheiro do seu bolso. Os pobres compram passivos e os ricos compram ativos. Então quando você compra um iPhone ali, ou um carro do ano, ou você aluga um apartamento caro, você tá comprando ali passivos, né? E aí esse dinheiro vai sair cada vez mais do seu bolso, vai se tornar cada vez mais pobre. Enquanto se você compra uma ação, se você compra um imóvel e aluga ele pras pessoas, ou se você compra uma empresa ali, uma empresinha pequena, e você começa ela pra funcionar, você vai ter uma coisa que coloca dinheiro no seu bolso. Quanto mais coisas você tem que coloca dinheiro no seu bolso, e menos que tiram dinheiro do seu bolso, mais rico você é. E é por isso que uma das formas ali de ficar rico é não assumindo muitos passivos, é não tendo um imóvel próprio, é não tendo um carro, às vezes, usando Uber, porque aí você vai ter menos custos fixos, aquele custo ali que te massacra é o custo fixo, né? E aí você vai ter coisas ali que colocam dinheiro no seu bolso. Eu precisava dar essa explicação bem simples, mas só pra quem não tá acompanhando mesmo, pra quem não sabe nada sobre finanças, mas a maioria de vocês aqui já domina isso. Então aqui, a gente tem aqui desse lado uma coluna à esquerda chamada ativos. Então quanto você tem de dinheiro no seu bolso, né? Você vai colocar ali, porra, tenho 250 reais que tá no meu bolso aqui agora. Quanto você tem na sua conta corrente ou na poupança? Aí você pode colocar, ó, Raul, eu tenho 1.800 lá guardado no banco, né? Quanto você tem ali na sua reserva de emergência? Você já sabe o que é a reserva de emergência. Tem que ter pelo menos 6 meses ali dos seus custos fixos mensais guardado ali no banco. O mesmo num tesouro selic, uma parte, se você quiser. É, eu particularmente prefiro deixar na minha conta do banco pra quando eu precisar de emergência. Pra que esse dinheiro? Pra caso você seja demitido, alguma coisa aconteça, você tem ali um dinheirinho. Esse é o primeiro passo, normalmente, quando a gente fala de educação financeira. Porque senão você começa investindo, compra nações, faz toda aquela coisa, daqui 3 meses você vai demitido, ou surge algum problema, você adoece, e você não tem de onde tirar dinheiro, né? Aí você perderia ali. Então, nesse caso aqui, eu vou colocar que a pessoa tem pelo menos uns 9 mil reais aqui na reserva de emergência. Reserva de oportunidade, nem todo mundo tem. Aquele dinheiro que você guarda pra investir, se você já tiver, né? Tem gente aqui que já é mais avançado, pode colocar aqui que já tem. Quanto é o seu salário, né? Esse aqui é um dinheiro que você tem ali todo mês. Vamos colocar aqui, por exemplo, uns 3 mil reais, né? E você tem ali de renda extra alguma coisa que você trabalha, pode colocar aí 500, sei lá, e você vai preenchendo essa planilha aqui. Fundos de investimentos, se você tiver algum, você coloca, eu tenho 1.200 reais investidos ali num fundo de investimento, do Bradescão da Massa, nem deveria, ou do Itaú, né? Nem deveria que é ruim. Uma previdência privada que eu tô fazendo aí há anos, de 15 mil reais. Eu tenho ali em ações, acabei de começar a investir, tenho 1.000 reais em ações. Tenho nada de criptomoedas, né? Porque é um ativo que as pessoas têm mais dificuldade. Tesouro direto, eu já tô investindo tem um tempinho, aprendi ali, comecei a investir, tô com 2.500 reais, não tenho nada em ouro. Se você tiver, pode colocar aqui também, mesmo que seja físico, né? Se você souber o valor disso, só não pode ser o valor ali que você comprou a peça, né? Tem que ser o valor do ouro em si. É uma grama de ouro e tal, se você tiver essa noção. Ah, se você tem ações no exterior. Ah, agora aqui, se você tem veículos, esses aqui são só o preço total do veículo. Não se preocupe se ele é financiado. Você vai colocar aqui o preço total, tá? Então, você vai colocar, por exemplo, tenho 55 mil aqui o valor desse veículo. Ah, imóveis, minha casa tá financiada, ela vale 350 mil, né? Pode colocar o valor que ela vale ali. Então, você vai colocar joia, obra de arte, você tem dinheiro no FGTS, vai preencher tudo aquilo aqui que é dinheiro ou que dá dinheiro pra você de modo geral. Suas rendas, aquela coisa toda. Agora, aqui do outro lado, você vai preencher quanto você tem de dívidas. Então, se você tem ali uma dívida no cheque especial, né? Porra, tô devendo no cheque especial 1.200 reais ali. Tô devendo de cartão de crédito esse mês 5 mil. E o que que é isso? Não é o valor da parcela que vai vencer. É todo o valor que você acumulou ali. Você pode ligar lá e saber quanto você gastou no cartão, tá? Tem gente que gasta 10 mil reais no cartão, mas a parcela tá em 700. E a pessoa vem aqui e preenche 700. Não é isso? Você teria que preencher aqui o valor total. Por exemplo, 10 mil reais, né? Então, você estaria ali com a dívida de 10 mil reais. Aqui vem a sua prestação. Se você tem alguma prestação ou empréstimo que você paga de alguma coisa, que vendeu ou comprou umas blusinhas ali, pode colocar 120 reais, alguma coisa. Se você, as contas que você tá devendo pras pessoas, aqui é dinheiro que você deve pra sua mãe, aquela coisa toda, você bota aqui 2 mil reais. Aqui você bota se você paga aluguel, né? Se você não paga, é só não colocar nada. Aqui você coloca os custos que você vai ter com seus impostos, aquela coisa toda. E se você tiver outros gastos que eu não anotei aqui, é só colocar. Esse é o seu passivo circulante, né? E aqui agora, você vai pro seu passivo não circulante. O que que acontece? Você tem um imóvel lá que custa, por exemplo, 350 mil. Quanto você já pagou desse imóvel? E eu tô falando o valor que você vai pagar no total. Lá no financiamento aparece qual o valor que você vai pagar no total, né? Ah, se você tem um imóvel que vale 350 mil, muitas vezes você vai pagar ali 1 milhão de reais. Então, você tem que ir lá e ver quanto você vai pagar no total e preencher aqui quanto falta pra pagar. Então, o imóvel vale 350 mil, às vezes vai faltar 460 mil pra você pagar ali. Aí você vai preencher aqui o valor total que falta pra você pagar. É só você ver lá no contrato que você vai saber. Ou ligar no banco, pedir mais detalhes que eles falam pra você o custo efetivo total que você vai pagar naquele imóvel ali. O financiamento de veículo, mesma coisa. Ele pode custar lá 55 mil e você vai pagar ainda. Você já pagou talvez 15, aí você ainda tem pra pagar uns 45 ali, alguma coisa desse gênero. E aqui tô sendo gentil, né? Se você tivesse pagado 15, ainda faltaria uns 50 ainda, porque tem os juros ali que é muito alto. Então, aqui, você vai descobrir, enfim, a verdade sobre o seu patrimônio. Você vai descobrir que, na verdade, seu patrimônio é negativo. Não se surpreenda, a maior parte dos brasileiros, 66,5%, vai ter esse patrimônio aqui negativo. Por quê? Porque essa pessoa tem mais dívidas do que dinheiro. Se ela pegasse tudo que ela tem e pagasse as dívidas, ela ainda assim estaria devendo. Então, é esse o caso que vive a maioria dos brasileiros. Por quê? Porque a coluna de passivos dessa pessoa é de 524.520 reais e a coluna de ativos é de 439.250. Cara, se você tá na exceção aí, nesses 33,5%, comenta aqui pra mim, porque eu preciso saber disso pra eu saber com quem que eu tô lidando aqui. Então, se você tem aí esse patrimônio seu, fechou positivo nessa planilha, comenta aqui, Raul, faça os parte dos 33,5% aí, fechei no positivo, que eu tô louco pra saber dessas informações de vocês. Espero que isso aqui tenha ajudado. Não é ali uma discussão sobre ações, mas essa é uma discussão mais importante ainda do que aquela outra. Porque sem isso aqui, sem saber isso aqui, sem ter consciência disso aqui, não adianta nada você investir, porque lá na frente você vai ter problemas. Não se esqueça, então, você pode baixar essa planilha aqui embaixo. Eu te vejo lá no evento, a gente vai falar mais sobre investimentos mesmo, mas antes da gente falar sobre investimento, é importante a gente passar por essas partes aqui, senão acabam passando o carro na frente dos bois e te ensinando uma coisa que você não deveria. E tem muita gente, inclusive, talvez você não queira fazer isso aqui, que você acha que tá tudo certo na sua vida, que na hora que você preencher na ponta da caneta, se você for honesto aqui, você vai negativar. Então, um beijão pra vocês, te vejo no evento, espero que vocês tenham gostado do vídeo, é um vídeo um pouco diferente do que eu costumo trazer aqui, mas é muito importante a gente trazer isso aqui, disponibilizei uma planilha que, na verdade, é lá do meu curso, eu disponibilizei lá grátis aqui pra vocês, né? Lá da minha escola, disponibilizei gratuitamente aqui pra você, pra você poder utilizar. Então, eu espero que você fique feliz aí. Até mais!